e muito bem vamos agora finalizar o acabamento da bainha aberta da toalha é eu vou fazer com esse bastidor pequeno eu tenho bastidor grande mas eu não tenho mais tecido para colocar aqui na lateral igual vocês viram nas primeiras toalhinhas né que eu mostrei no primeiro vídeo não tenho mais aqueles retalhos então é eu não consigo fazer ela caber no bastidor grande então é isso aqui eu vou ter que fazer um pouquinho para o troco faço mais um pouquinho para o volta outra posição para dar para dar certo de eu fazer eu vou fazer na minha máquina zig zag porque eu estou com um pouco de pressa de terminar esse projeto porque eu tenho outras coisas para fazer também se não eu faria na pretinha porque para você fazer na pretinha muito fácil é só você e movimentando o bastidor assim né para você simular o movimento do zig zag você vai aqui onde foi trancado os fios no começo para quem não assistiu para quem não sabe dá uma olhada nos outros vídeos que eu explico tudo certinho e eu estou aqui usando a linha música na parte de cima é a linha música branquinha de algodão na bobina eu estou usando linha de poliéster linha de costura normal é nesse caso pode porque as as duas são da mesma cor e eu tenho que regular minha máquina para que a linha de baixo não apareça estou usando a agulha 12 aquela agulha do vídeo anterior eu já troquei que era uma agulha 11 que ela tava bem antiga coloquei agora uma agulha 12 então vamos lá eu vou começar daqui eu acho que eu que eu consigo fazer um acabamento melhor vamos lá vou pegar a linha de baixo eu não consigo mais para trás porque o bastidor tá batendo aqui na barra do pé calcador né na máquina bordadeira na 021 a 021d você não tem a barra do calcador então você tem aqui toda essa área da agulha livre para você trabalhar que são as bordadeiras semi-industriais nessa que é uma máquina caseirinha vamos lá primeiro eu dou uns pontinhos só para eu trancar aqui a linha para ela não desmanchar branco no branco às vezes eu me perco né vou regular a máquina para fazer um zigue-zague um pouco maior do que esse que eu tinha feito e só ver verifico aqui se tá tudo certo ok vamos lá quando eu vou forrar eu gosto de passar duas vezes então eu venho e volto na primeira vez que eu venho eu não faço uma camada tão cheia porque essa primeira vez isso é experiência minha né eu já tentei de outras formas para mim funciona desse jeito você aí na sua casa você pode fazer é da forma que você quiser você não precisa é seguir esse esse método eu percebi que fica uma cobertura mais uniforme e fica mais bonito o aspecto final depois é melhor eu gostei mais então eu vou fazer o seguinte eu vou com a máquina um um pouquinho mais devagar vejam só qualquer máquina você consegue bordar qualquer uma única coisa ela precisa estar bem reguladinho para que a linha não estoure e a linha não quebre quando eu tiver trabalhando com a minha máquina zigue-zague observa aqui agora não vai dar para ver observa aqui ó um ponto um ponto dentro um ponto fora um ponto dentro um ponto fora um ponto dentro um ponto fora é dessa forma que eu vou fazer no acabamento vou até o final com calma bordado é um trabalho de paciência costura já um trabalho de paciência né bordado é um trabalho de dez vezes mais paciência não é uma coisa que você faz com pressa não é uma coisa que você faz um dia que você tá nervoso não é uma coisa que você faz um dia que você tá com a cabeça quente eu não consigo vir mais tá vendo aqui não consigo vir mais para cá porque se eu vier mais essa parte aqui da barra da agulha vai bater no meu bastidor então eu tenho que voltar agora sim deixa eu mostrar aqui como é que ficou agora sim ó tá vendo aqui ó vocês não vão conseguir ver os defeitinhos porque é branco no branco mas essa primeira camada foi só para cobrir o grosso vamos dizer assim agora a segunda camada que eu for passar aqui essa sim vai é fazer o acabamento aqui certinho então vamos lá agora eu vou com a máquina mais rápido e lembrando como você não está como a máquina não está regulada para costura é você que vai determinar é você que vai determinar a densidade dos pontos se você está trabalhando com a sua máquina de uma forma mais lenta você tem que movimentar o bastidor mais devagar se você está trabalhando com a sua máquina mais rápido igual eu estou fazendo aqui você tem que compensar isso movimentando o bastidor um pouquinho mais rápido ó se ficar algum defeito você volta lá opa uma linhazinha ali estava me incomodando isso é um fiapinho e assim você consegue um preenchimento bem uniforme bem bonito aqui ó minha máquina não consegue mais para lá porque a barra do pé colocador está patendo aqui no bastidor mas você observa que já ficou bem mais uniforme do que a primeira carreira que eu passei certo vamos fazer aqui novamente desse lado porque eu vou aproveitar o bastidor eu vou aqui puxar a minha linha para depois ficar mais fácil de eu cortar e barra do pé calcador abaixada vamos lá mesma coisa eu estou forrando a primeira vez ó a máquina está indo mais devagar então eu também vou movimentar o meu bastidor mais lentamente como nós estamos fazendo aqui linha branca no tecido branco não teria assim não seria extremamente necessário eu passar duas vezes forrando né fazendo o ponto cheio que a gente fala mas quando você está trabalhando com uma linha com uma cor diferente do tecido se é uma cor muito diferente principalmente se for preto no branco ou branco no preto tanto faz né os defeitos aparecem muito então você precisa sim passar duas talvez até três vezes para você fazer uma cobertura bem uniforme fiz aqui a primeira aqui vocês conseguem ver a primeira cobertura para a segunda está vendo a densidade dos pontos eles estão bem mais juntinhos está bem mais gordinho está um aspecto bem bonito então vamos lá agora nós vamos para frente então eu vou mais rápido com a máquina porque aqui nós estamos ganhando o acabamento e vocês vão perceber que a velocidade que o movimento bastidor é maior do que da primeira vez se ficou um defeitinho você volta lá e corrige não tem segredo qualquer pessoa consegue fazer é treino treino gente treino vamos lá com um defeitinho aqui eu volto o rígido pronto aqui eu vou ter que parar e eu vou passar para o lado de cá porque a agulha já vai bater no bastidor mas vejam só vamos ver aqui a diferença de um lado que é feito acabamento aqui foi feito acabamento aqui não foi feito acabamento isso é uma regra da costura você conhece a boa costureira pelo acabamento que ela faz como eu estava falando você liga um radinho você passa um café ou você deixa a TV ligada terminei finalizei a parte de cima o que eu vou fazer eu vou regular a máquina para fazer costura reta e bem aqui no cantinho ó bem aqui no cantinho vou fazer assim de lado porque o bastidor está cobrindo eu vou dar alguns pontinhos como se fosse o retrocesso que a gente faz quando a gente faz a costura no começo e no final você dá um retrocesso que é aquela parte que você faz você está vindo para frente para frente para frente você vai e volta para trás isso aqui tem a função de não desmanchar esse trabalho que nós fizemos já fiz ela toda está vendo já passei o preenchimento com a linha branca agora nós vamos fazer o acabamento aqui nesse meinho dela eu criei um risco aqui da minha cabeça eu não queria nada muito muito cheguei né então eu bolei aqui alguma coisinha eu vou fazer umas florzinhas com uns raminhos e vocês acompanham aí essa técnica que eu vou usar é para fazer na máquina zigue-zague né a Sussu a Sueli ela tem um canal também muito bom no Youtube que ela faz essa mesma técnica com a máquina industrial com a semi-industrial que é a 20U que ela usa a joelheira a 20U ela tem uma joelheira na parte de baixo que você movimenta essa joelheira para o lado e aqui a agulha abre o zigue-zague mas você também consegue fazer aqui tranquilamente nós só temos que verificar se a largura do zigue-zague é a largura que a gente quer e aqui eu vou dar alguns pontinhos e vou cortar a linha e vamos lá o que que eu vou fazer eu vou para frente e para trás no mesmo lugar praticamente não vou sair muito do lugar com a máquina regulada para fazer o zigue-zague dessa forma ela vai fazer um bolinho bem gordinho aqui vocês vão ver como vai ficar aqui ó aqui dá para ver que ele está bem rasinho vamos lá para fazer esse trabalho você pode colocar a máquina um pouco mais rápido não tem problema então nós vamos movimentando aqui do lado dos lados desse círculo que eu marquei vou fazer aqui novamente vamos lá esse tom de rosa que eu estou usando é um tom de rosa que é diferente desse que eu fiz as pontes e por último vou fazer aqui o meinho posso fazer um zigue-zague mais estreito só verifico aqui o meu zigue-zague vai ficar da largura que eu quero por último eu vou selecionar a costura reta e eu venho aqui ó pode ser aqui fora mesmo dá uns pontinhos para arrematar aqui a nossa florzinha vamos fazer essa segunda florzinha vem aqui da mesma forma vou para frente e para trás para frente e para trás depois que eu já tiver começado eu não fico tanto nas bordas do desenho eu fico mais no centro para que ele fique com esse aspecto arredondado qualquer máquina você consegue fazer esse tipo de trabalho gente qualquer uma claro que tem máquinas que você vai ter mais facilidade tem máquinas que você vai ter mais dificuldade o importante é você trabalhar com a máquina que você se adapta não é porque você está vendo eu fazer aqui na minha máquina minha máquina é uma Singer 667 bem antiga acho que ela é dos anos 70 eu preciso dar uma olhada que eu tenho a nota fiscal dela guardada ela é da década de 70 não é porque eu estou fazendo aqui na minha máquina que você está vendo esse padrão aqui de serviço aparecer que você também não consegue fazer na sua então aqui finalizei a minha florzinha só vou dar uns pontinhos aqui com costura reta para arrematar está vendo aqui fiz as florzinhas mudei a linha da máquina vamos então agora fazer uns raminhos que ela tem aqui eu vou fazer com a linha de cor bordô está aqui a referência dela cadena 00209 essa aqui o tubinho o retroso de algodão eu vou fazer os galhinhos e vou fazer algumas folhinhas usando o zig zag da máquina a sussu ela também faz essa mesma técnica com a 21 aqui nós vamos abrir e fechar o zig zag manualmente se eu fosse fazer com a preta tanto essa flor quanto essa outra técnica esse outro raminho a técnica ia ser diferente a técnica com a pretinha você vai movimentando o bastidor para frente para trás para você simular o zig zag aqui não eu simplesmente vou deixar a máquina fazer sozinha então você vai usar aí a máquina que você tiver na sua casa lembrando que qualquer máquina dá para fazer esse trabalho aqui vamos lá puxei a linha de baixo abaixei a alavanca do percolcador vou começar com uma costurinha dou uns pontinhos aqui só para firmar que seria o equivalente ao retrocesso que a gente faz na costura normal e vou costurando vamos lá costurinha normal eu vou fazer os ruminhos as pequenas folhinhas vou fazer uma aqui vou fazer uma aqui vou intercalando elas e depois uma no final vamos lá o que que eu tenho que observar aqui eu fiz a marcação nessa direção tá vendo aqui ela tá meio perpendicular a linha que eu fiz ela tá meio assim em vezinho como a gente fala a grosso modo se eu vou fazer ela com o zigue-zague eu tenho que colocar ela de uma forma que o zigue-zague a agulha quando ela for fazer o zigue-zague ela fique no sentido que eu quero então eu tenho que colocar ela no mesmo sentido da agulha do zigue-zague que é na horizontal então vamos lá fiz aqui vou voltar agora aqui eu vou fazer o zigue-zague na largura que eu acho que fica bom não vou fazer muito largo só verifico se o zigue-zague tá batendo nos dois lugares onde eu quero e vou dar não muitos pontos não precisa ser muitos não posso puxar ele um pouquinho mais pra frente e aqui eu vou fazendo pra que ela fique uniforme volto com costura reta aqui novamente ele tá meio pra cá em formato de V então eu tenho que colocar a marcação na mesma direção do zigue-zague da máquina então vamos lá só verifico aqui se tá tudo certo certo vocês viram o que eu fiz eu puxei ela pra lá e voltei pra que ela fizesse esse formato opa esse formato aqui de folha então novamente seleciono a costura reta e vou descendo até a próxima marcação vou aqui com o zigue-zague e faço alguns pontinhos em forma de zigue-zague pra que ela faça a folhinha volto com a costura reta vou até a próxima marcação ela tá virada pra lá o raminho tá virado pra cá ela tá virada pra lá então eu tenho que movimentar o bastidor até que a marcação fique alinhada com o buraco da chapa da agulha e aí eu vou selecionar o zigue-zague novamente e vou fazendo posso colocar ele um pouquinho mais largo muito bem essa primeira que eu fiz eu achei que ela ficou um pouco magrinha então o que que eu vou fazer eu vou voltar aqui com a costura reta e vou fazer essa abertura do zigue-zague pra cá assim então eu só seleciono o zigue-zague e vou fazendo aqui o que que eu vou fazer agora eu vou preencher esse raminho com o zigue-zague bem estreitinho ou com a costurinha vamos fazer com a costurinha reta que eu acho que vai ficar mais bonitinho vai ficar mais delicadinho só pra dar um acabamento vamos finalizar o último aqui eu começo com uma costurinha e aqui eu vou fazendo o zigue-zague tem que ser nessa direção né porque o zigue-zague bate horizontalmente certo seleciono a costura reta desço mais um pouquinho aqui acho que dá pra fazer outra folhinha que vai ficar legal seleciono o zigue-zague opa seleciono o zigue-zague e só deixo a máquina fazer alguns pontinhos seleciono a costura reta volto mais um pouquinho aqui dá pra fazer aqui mesmo acho que dá pra fazer outra que vai ficar bom vamos lá seleciono o zigue-zague e isso é bem facinho fazer essa folhinha não tem segredo é só você costurar várias vezes no mesmo lugar aproveitando o zigue-zague da máquina se você for fazer na máquina preta aí você tem que movimentar o bastidor pra frente pra trás pra simular o zigue-zague que a máquina preta não faz zigue-zague eu posso fazer um próximo vídeo ensinando essa técnica pra quem não tem a máquina zigue-zague pra quem só tem a máquina preta em casa vamos lá fazer aqui bem facinho tá vendo depois nós vamos vir aqui cobrindo nós vamos aqui cobrindo isso aqui eu já eu gostei acho que não precisa de mais nenhuma folhinha então é isso só uma aqui no começo agora eu vou preenchendo com a costurinha aqui tem alguns lugares que eu não consegui preencher eu vou e volto com a costurinha então vamos lá vou e volto com a costurinha pra fazer a costurinha a tensão da máquina tem que estar um pouquinho mais solta pra que a linha de baixo não apareça no bordado tem que estar um pouquinho mais solta e aqui no final Eu só dou uns pontinhos como se fosse o retrocesso.